E gente, lembra daquele projeto que eu falei no último vídeo da escada? Então, ele está pronto. O grande problema nele é que se alguém estiver subindo, a pessoa pode cair lá embaixo e morrer. Eu ou o Julinho. Ou seja, eu vou fazer uma proteção usando pedregulho. Para não gastar muita madeira. Porque o Julinho daqui vai precisar. Só vou procurar aqui no nosso baú, se tem pedregulho. No nosso baú mesmo. Deixa eu ver. Seis pedregulhos. É, ele está no Nether de novo. Ele está fazendo o Nether. Então volta. Então volta para cá, né? Não, não tem onde está o portal. Não tem que ter que pensar, porque a gente nunca não vai fazer o portal. Não é verdade. Espera aí, eu estou procurando pedregulho. Caraca, 49. Ah, não sei, está no meu baú, né? Uhum. Estou pegando uns pedregulhos apertados. Por quê? Não me pediu. Por quê não? Um pet e seis de pedregulhos. Já vai ser o suficiente. Gente. O que aconteceu é fazer o muro de pedregulho. Por quê muro? É o pulo automático. É o pulo automático. Por quê? É o pulo automático. É o pulo automático. Vamos. 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 Tô meio ocupado aqui, isso vai demorar um pouco, digo muito. Oi gente, voltei aqui, acabei de tirar o gilinho do Nether, então juntando o nosso projeto eu quero fazer uns protetores para a nossa ponte, adivinha quem vai me ajudar? Vai, vai sim, você vai ajudar. E tira a sua armadura caso você tome muitos anos de queda, aí você pode gastar ela, por isso que eu quase nunca ando com a minha armadura, eu só coloco ela em ocasiões especiais. Eu não vou nem, tá bom. Bota. Não sei. Ah tá, tipo, 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 tipo. Não foi eu, foi a água que eu tirei. Cara, busca mais pedregulho, por favor. O que? Coloca aqui pedregulho. Caraca, você colocou errado. Cara, vai buscar pedregulho. Faz os dois. Mas contanto que você pegue pedregulho, tá tudo bem. A gente poderia fazer naquela, naquela outra vila. Tá quase lá. Ainda pode fazer um check-out pra ver, se não tem nenhuma extraxinha. Putz, cara, pega os pedregulho aí da vila enquanto eu vou renovar minha picareta. Eu tô precisando muito renovar. Ainda bem que eu já tô com um ligue de x-fim. Tem que pensar. Certo? Ah, aproveita e já pega as pedras dele com o topo caeta de netherite. Por que a picaeta de netherite é mal boa? E ela tá com só esses cinco, cara. Quanto de eficiência? Dois. Dois. Cadê meus ferros? Cadê meus ferros? Cadê meus ferros? Tem nada... Eu não tô com ferro. Você pergunta pra mim. Os ferros só não tem inventário. Eu tava com um ferro. Quantos? Tá bom. Preciso de ferro urgente aí. Tô com ferro. Caralho. Caralho. Entré. É. Certo. Jest. Entré. Tá bom. É. F 你��고 obrigado? Aqui eu te vamos comprar um wheat. Nós estamos novas de ação. É? Quem é que? Que pipai é? Dez! Ó,apons. Pega uma comida aqui. Então gente, eu passei a rete minera um pouco, peguei um pack de pedra e uma esmeralda. Final projeto. Vamos lá. Não, não é só do outro lado. E a minha picareta tá quase morrendo, não procura Gente, o meu projeto da escada está oficialmente terminado Tá bom então mãe, eu quero assistir seus bugs Então, essa escada serve pra tipo, se você estiver na vila e quiser subir Serve pra se você estiver na vila e querer subir Você vem aqui e ao invés de ter que ficar essa montanha Você só sobe a escada simplesmente Ela é totalmente segura Porque aí você pode ver que não vai acontecer nada Só se você não tiver o automático, que é o recomendado Agora você pode voltar Vai cara, vem logo Ah não, The Killer Bunny Agora eu vou usar o vídeo pra voltar com o dever E não servir de novo Gente, meu irmão Ele entrou no... Eu vou esperar ele Eu acho que eu preciso de uns 3, 2, 1 ou de uns 4 Eu acho que não é só... Eu acho que não é só... Eu acho que eu vou acertar o EMG Tchau Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu fiz o projeto que eu tava fazendo no último vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se inscreve Dá tchau, cara Tchau 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 Tchau